Que o Slipknot é uma das maiores bandas do mundo, isso é um fato, queira você ou não. E se você é um fã da banda ou não é, você deve admitir que as máscaras dos integrantes da banda ajudaram a despertar a curiosidade dos jovens na época para conhecer a sua música. Claro que se a música não tivesse uma qualidade, originalidade e diversidade, as máscaras não iam sustentar o sucesso repentino. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês todas as máscaras de todas as fases do Slipknot, de todos os integrantes e, claro, seu significado e referência, caso tenha, né? Salve, galera! Quem fala aqui é Pablo Sato. E antes de mais nada, quero dar um recado bem rápido e indolor. Então, aguente firme. O recado é o seguinte, é o clichê de sempre. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e deixe o like nessa bagaça para ajudar o canal. Cara, vocês não sabem quanto isso ajuda. Estamos fazendo vídeo toda semana sobre o universo do rock, então fiquem ligados. Sobre as máscaras do Slipknot, quero deixar claro que vou falar a partir do primeiro álbum lançado em 1999. Os primeiros anos, quando a banda ainda estava se moldando com relação a integrantes e também as máscaras muito improvisadas, não vai entrar nesse vídeo. Aliás, a maioria das máscaras no período de demos do Slipknot surgiram no primeiro disco. Se ficou claro, então, bora começar. A primeira máscara é do guitarrista Mick Thompson. Foi uma máscara de rock comprada em uma loja, que mais tarde ele mudou para uma máscara de couro preto de Jimpe. Essa talvez é a máscara que menos mudou durante os lançamentos dos álbuns posteriores, alterando apenas alguns detalhes. Na minha opinião, é uma mistura da máscara da obra do Homem da Máscara de Ferro com uma máscara de rock. A famosa máscara do Narigão também teve poucas alterações com o passar dos anos. Digamos que ela ficou mais charmosa acompanhando a fama da banda. Uma das inspirações dessa máscara foi a da Peste Negra, usada por médicos e enfermeiros no século XIV. Também, claro, podemos também destacar a obra de Pinóquio. Craig Jones, o maluco dos samples e teclado, também tem uma máscara que teve poucas alterações. A primeira basicamente era um capacete de astronauta com espinhos. A partir do segundo álbum, em 2001, ele trocou o capacete por uma máscara de couro mais colada ao rosto com um zíper na boca, ao estilo máscara sadomasoquista. E esse conceito se manteve até hoje, alterando apenas alguns detalhes. Essa que seria uma clara referência aos Cenobitas, do filme de terror Hellraiser, lançado em 1987. O baterista Joey Johnson foi outro também que teve poucas alterações em sua máscara. Pois ela foi inspirada no movimento teatral japonês Kabuki. Mais especificamente, as máscaras que retratam uma expressão única. Ao longo dos anos, a máscara ganhou algumas pinturas e o novo baterista ostentava uma coroa de espinhos. Uma clara referência ao cristianismo, ou melhor, ao anticristo. Essa também foi a última versão de sua máscara, já que após o disco All Hop Is Gone de 2008, Joey Johnson saiu da banda. O guitarrista Jim Rude também utiliza uma máscara que, ao longo dos anos, manteve a sua característica, alterando apenas alguns detalhes. A primeira versão continha uma boca de zíper e olhos ameaçadores. Fazia uma referência ao corvo. Mas a referência do corvo ficou mais nítido após o terceiro álbum em 2004. Atualmente, a parte do queixo é aberta para ele ostentar a sua imensa barba. O baixista Paul Gray começou na banda com uma máscara de porco, inspirada em algumas histórias de terror. A partir do segundo álbum, substituiu a máscara por uma de couro, com o nariz lembrando o focinho de um porco. Ele manteve esse conceito até o último álbum que ele participou. E agora também inspirado no Hannibal Lecter, do filme Silêncio dos Inocentes. E também do famoso Jason, da franquia Sexta-feira 13. Como muitos já sabem, Paul Gray infelizmente faleceu em 2010. E a última versão de sua máscara foi no álbum All Hop Is Gone, de 2008. A máscara do DJ Sid Wilson sempre teve alterações conforme foi mudando os álbuns. Conforme foi passando os anos. Alterando frequentemente e drasticamente álbum a álbum. Sua primeira máscara foi uma de gás, bem simples, com um visual básico. No segundo álbum, manteve a máscara de gás, mas ele personalizou com uma pintura de caveira e retirou a viseira dessa máscara. No terceiro disco, assumiu um visual de caveira, ficando o mais macabro possível. E dependendo muito da pintura no rosto. No próximo lançamento, foi uma máscara metálica expressiva, movendo as sobrancelhas. Muito foda, por sinal. Já em 2014, foi uma tentativa a voltar às origens. Um misto de sadomasoquisto com cyberpunk com uns dentes macabros, escondidos em um suporte. E por fim, a versão atual, ele está ostentando uma capa preta, que ajuda a deixar sua máscara humanizada lisa, sem detalhes, mais macabra ainda. Esse novo visual lembra o Palpatine da série de filmes Star Wars. Sean Carran, o famoso palhaço, apesar de sempre representar um palhaço em todas as versões de sua máscara, a única que representa um palhaço normal é a versão do primeiro álbum. Na minha modéstia opinião, a melhor versão até hoje. Pois é um contraponto do visual dark que o Slipknot assumiu nos últimos anos. E por falar em macabro, a segunda versão e predileta por muitos fãs é o palhaço reencarnado de Iowa, com um pentagrama invertido desenhado na sua face, com chifres e um número 6 na testa. E claro, não podemos deixar de destacar um pedaço da cabeça cortada mostrando parte do cérebro. Na sua terceira versão, parece que teve uma continuidade na máscara anterior. Era basicamente um curativo com sangue. Então, digamos que ele estava recuperando das feridas da versão anterior da máscara. Logo após, nos próximos lançamentos, foi uma máscara mais fechada de couro. Depois, para uma macabra, como se tivesse queimaduras na cara. E a atualmente está metalizada, mas sempre ostentando o característico nariz de palhaço. Agora vamos falar da máscara que teve mais alterações e detalhes, que foi a do vocalista Corey Terlo. Por ser o frontman da banda, foi o que teve mais alterações na máscara. E parece que a máscara dele também representava a fase da própria banda. A primeira versão do primeiro álbum era meio que fantasmagórica, com dreadlocks falsos. Já no segundo álbum, em 2001, manteve a mesma máscara, porém, mais detalhes e aperfeiçoamentos. Quando lançou o volume 3, em 2004, utilizou uma máscara com partes costuradas e na parte da boca, ficando uma metade sorrindo e a outra metade triste. Em 2008, utilizou uma máscara mais simples, porém, mais impactante. Um material lembrando uma cerâmica. Fazendo uma referência às máscaras da Cisjordânia, há 9 mil anos atrás, feita para rituais religiosos. Também podemos dizer que lembra a máscara da obra O Máscara, na sua versão de madeira. Depois, utilizou uma máscara mais elaborada, com duas faces representando duas personalidades. E, atualmente, está usando uma que lembra a máscara de cerâmica, só que com um visual mais obscuro e a parte da boca se movimenta. Lembra também as máscaras usadas por pessoas que teve o rosto totalmente queimado. Segundo o Curry Taylor, as máscaras representam o momento que ele está passando, tanto pessoalmente e musicalmente. Alejandro Venturella foi o baixista escolhido após o falecimento de Paul Gray. A sua máscara de início foi de um tecido lembrando um saco de fava, fazendo uma leve referência ao espantalho do Batman. Sua segunda máscara manteve o formato, mas agora com uma aparência de madeira, lembrando as máscaras das antigas tribos africanas. Jay Weinberg foi o baterista escolhido para substituir o Joy Georgeson. Utilizou no começo uma máscara parecida com a do novato Alejandro Venturella, a do espantalho. Já no álbum de 2019 está utilizando uma máscara que faz referência às tribos sul-americanas. A última máscara e também o último membro a entrar na banda foi o Tortilla Man, ficando no lugar do narigudo Chris Fan, que saiu da banda em 2019. Sobre a atual máscara, parece que foi uma versão da máscara do narigudo, só que queimada. Será que foi uma indireta ou um ex-membro? Enfim, você que tira as próprias conclusões. Bom galera, sobre as máscaras de cada membro eu falei de todas, só que fica no vídeo ainda, porque ainda tem mais máscaras que o Slipknot lançou durante a sua carreira. Além daquelas que era do início da banda que eu deixei de lado, mas fica a referência nesse vídeo, também teve máscaras lançadas com o nome de Magote, mais utilizada pelos fãs. Além dessa, também tivemos máscaras utilizadas por todos os integrantes da banda ao mesmo tempo, como a Máscara da Morte e a Máscara do Purgatório. Essa lembrando muito as estátuas da Ilha de Páscoa. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Siga o canal nas redes sociais, deixe o like para ajudar a propagar o vídeo, para espalhar para mais pessoas. Críticas, sugestões e observações nos comentários. Compartilhe para espalhar a santa palavra do rock. Eu vou ficando por aqui. Falou e até breve! Tchau! 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 Tchau!